Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o livro Morte do Autônomo, da Magdalene Nabe, que foi publicado pela primeira vez em 1985, e a versão que eu tenho, essa versão em português, da editora Novo Século. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns contextos da história, antes de entrar propriamente falando na história, principalmente do primeiro e um pouquinho do segundo capítulo, até para evitar spoilers um pouco maiores em histórias de detetive. Então, primeiramente, o Morte do Autônomo é um quarto livro, no caso, da história do detetive, no caso, Maritialo Garnatia. Ele não é um detetive oficialmente, mas, para efeitos práticos, a gente vai chamar ele simplesmente de detetive, aqui no caso. Aqui no caso, ele seria um carabineiro. Pelo que eu entendi, seria um carabineiro, na tradução, seria tipo uma espécie de fuzileiro, ou um cargo parecido a que conhece no Brasil, mas que ele serve como um tipo de policial, mas sem ser uma polícia de fato. Então, é um investigador, um guarda comunitário, vamos dizer assim, faz algumas funções, mas não trabalha propriamente como policial. Mas, uma vez que ele tem esse certo status de um policial, mas sem poderes de policial, muitas vezes ele é chamado para resolver alguns problemas da comunidade. No momento de gravação do vídeo, eu já li um outro livro dele também, o Morte de um Holandês. Então, são temas que, de forma geral, o Glass segue nesse livro. Os carabineiros não têm os poderes de um policial propriamente falando, mas são muitas vezes chamados para resolver problemas na comunidade. Isso também muitas vezes desenvolve lidar com assassinatos, muitas vezes desenvolve você fazer investigações. Ainda que ele não tem o poder, propriamente falando, de prender uma pessoa por um determinado motivo, ele muitas vezes consegue fazer uma coisa aqui, consegue fazer uma coisa ali, que auxilia na investigação dos crimes. Como eu falei também, Morte no Outono é o primeiro livro que eu cheguei a ler do detetive, no caso. E não creio que, por ser o primeiro livro, por ser o quarto livro escrito dele, teve um problema de não entender direito a história. De vez em quando, você tem algumas ordens cronológicas, eventos de um determinado livro, ou são citados os livros posteriores. Aqui eu creio que, de forma geral, não tive muito problema para entender a história do personagem até então. Uma coisa que eu não gostei muito, que eu achei que ficou confuso, é que o Garnetier também, ele é um dos personagens principais, mas também um superior dele, é bastante citado. E aí muitas vezes eles são chamados pelos cargos dele, se não me engano nesse livro era Capitão e Coronel, ou Capitão e Tenente, agora eu não me recordo propriamente falando. Então, de vez em quando, como a autora não escrevia o nome do personagem e escrevia o cabo, às vezes eu ficava com uma certa dificuldade de me lembrar qual personagem que era qual, no caso. Então, para o leitor, talvez seja um ponto também a tomar cuidado, ficar bem atento na leitura. De vez em quando eu me perdi um pouco, tive que voltar para entender o que estava acontecendo. Sobre a autora também, né, eu já, como eu falei, nesse momento de gravação, já li dois livros dela e tenho gostado, eu acho que é bem satisfatório. A autora é inglesa, e normalmente os ingleses, eles costumam escrever bastante histórias de assassinato que ocorrem no próprio país deles, então, tradicional cenário de vilazinha rurada em Inglaterra, ou então, o grande centro de Londres, mas aqui no caso ela não escreve sobre um romance policial que ocorre na Inglaterra ou no Reino Unido de forma geral. O Morte no Outono e as aventuras do Guarnatia de forma geral se passam na Itália, na cidade de Florença, o que eu achei um ponto interessante. Eu não sei se ela tem um grande conhecimento sobre Florença, não sei se a visão que ela coloca de Florença representa bem a realidade, mas foi uma coisa interessante, que normalmente, né, os autores, eles escrevem sobre localizações que eles estão acostumados, então, aqui eu não tenho certeza. Mas, normalmente, né, tem uma certa tradução já inglesa de história de detetive que se passam quase sempre na Inglaterra, então, é bom ver uma mudança de Ares também, uma história de detetive que se passa na Itália. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a história de forma geral. No momento de início desse livro, fazendo uma contextualização, assim, da história, Florença tá com um certo problema, assim, de uso de drogas por jovens e também teve um problema de assalto, recentemente, numa grande joalheria. São coisas que vão ser faladas também mais pelo início do segundo capítulo. É, no primeiro capítulo, o que acontece é que tem pessoas que foram chamadas para investigar porque alguns turistas disseram que viram um corpo flutuando na água. Então, são chamados a resgatar o corpo e, de fato, pouco a pouco eles encontram esse corpo. É o corpo de uma mulher que, aparentemente, teria se jogado, não sabe, me desculpa, que teria ou se jogado ou teria sido jogado. Então, não sabe, a princípio, se foi suicídio ou homicídio. Só, aparentemente, estaria pelada apenas com um casaco de pele e também com um colar no peito. Então, é um cenário um tanto quanto estranho, né? E eles ficam se perguntando, essencialmente, quem que é essa pessoa. Não tinha identificação, né? Com ela, não estava com roupa. E publicam, né? Mensagem no jornal tentando identificar a mulher, mas ninguém identifica ela. E o que acontece é que, pouco a pouco, eles vão recebendo pistas sobre quem é essa mulher, de fato, vão até um hotel, nesse hotel conseguem identificar a mulher e descobrem, né? Um pouquinho mais sobre a história dela. Mas existem alguns fatos que parecem não fazer muito sentido, sobre como que ela veio parar nesse hotel, como ela consegue se sustentar, né? Em Florença. Um pouquinho sobre o passado dela. Um pouquinho também sobre o futuro dela. E, pouco a pouco, eles vão acabando descobrindo esses eventos do passado dela que levaram até esse ponto e, de forma geral, explicam a solução, mostrando uma ligação entre essa morte inserida nesse contexto aí de Florença que eu falei alguns momentos atrás. Isso, eu acho que é o máximo que dá pra falar sem entrar em muitos spoilers da história, propriamente falando. Acho que aqui alguma coisa a dizer, né? Também é que a Magdalene Nabe, de forma geral, pelo que eu vi nos dois livros que eu li dela, que ela meio que já vai direto ao ponto. Então, alguns livros, né? Eu posso pensar no caso da Agatha Christie, da Pete James. Muitas vezes, ela gastou um início da história pra falar um pouco mais sobre os personagens, né? Enquanto eles ainda estão vivos. E, depois, né? Pouco a pouco, você introduz o assassinato e introduz a investigação. Meio que a Magdalene Nabe já vai meio direto ao ponto da história. Então, você já vê um assassinato logo no início e você já vê a investigação logo em seguida. Então, às vezes, é meio complicado, né? Falar um pouco mais sobre isso, que acaba tendo, de repente, algum spoiler importante sobre o livro. Especialmente no caso de detetives, que muitas pessoas gostam de ler pra tentar também investigar, né? Quem cometeu o assassinato com base nas dicas dadas pelo autor ou pela autora. Isso pode não ser muito adequado. Mas, enfim, é um livro que eu achei interessante, gostei. Não vou falar que foi um dos melhores livros de detetives que eu já li. Não considero que seja. Mas eu considero que é um livro bastante entretenedor. Como eu falei, teve esses pontos que eu gostei. Eu acho que o fato dela ir direto ao ponto não é uma coisa que eu estou tão habituado. Como eu falei, eu leio bastante inscritos da Agatha Christie, da P.D. James. Mas foi bem interessante. Eu acho que leitores de histórias de detetive e de romances policiais, de forma geral, devem gostar desse livro. Pelo menos eu considerei que gostei o suficiente também pra pegar um segundo livro dela e continuar lendo, né? Um pouco das histórias do detetive, do Anathia. Mas com isso, gente, fica por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.